Aô moçada, vamos nessa mais uma vez com o Fábio Araújo Esse já mostrou sua competência, já mostrou que sabe trabalhar Vem, mais uma vez nós vamos arrochar o nó Com quem fez muito e vai fazer ainda melhor Uma balança e o nosso barco navega Nós invega, mas não quebra, quem tem Deus não está só Bora comigo que esse cara é diferente Esse cara é competente e o povo aprovou Fábio Araújo não promete ele paz Já provou que é capaz, é com ele que eu vou E o Fábio virou moda, tá na boca do povo E o grito que nós damos outra vez é nóis de novo E o Fábio virou moda, tá na boca do povo E o grito que nós damos outra vez é nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo É competência, honestidade, compromisso com o povo É nóis de novo, é nóis de novo É competência, honestidade, compromisso com o povo É nóis de novo É nóis de novo, é competência, honestidade, compromisso com o povo É nóis de novo, é nóis de novo É competência, honestidade, compromisso com o povo E o que tá bom tem que continuar É Fábio Araújo na cabeça e no coração É nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo